Bom dia pessoal, carregador simples de fazer, trafo de micro-ondas, retífica KBPC, não precisa dessa quantidade também, aqui era outro projeto e a gente vai reutilizando, reutilizando para outras coisas. Aqui um outro trafo, isso era um teste do transformador do micro-ondas, mas ele queimou, não queimou não, ele esquenta demais, escureceu o fio, aí ó, o transformador, aqui a fonte, está com 12.1, 12.1, retificou, ele caiu para 10, só que ó, a bateria está lá. Está com 15, 15, eu vou tirar aqui, vou tirar aqui para medir, ó, vou medir aqui, ó, aqui ó, na garra, olha lá, o carregador está com 10, está com 10, põe aqui ó, só que esses 10 que está, está em uma amperagem, não tem nenhum amperímetro aqui para eu medir, mas, fiz o teste com o fio aqui, pegou fogo o fio, queimou, escureceu tudinho o fio, a amperagem dele está bem alta. Aí ó, uma dica simples, no carregador, essa retípica qualquer um consegue montar ela, muito simples de montar, o transformador aí não tem, acho que 10 voltas, 12 voltas. E aí ó, funcionando, carregadorzinho aí, simples e barato.